Estamos aqui novamente, eu e meu grande camarada Felipe Corvac, para falar aí do anúncio da morte de todos os card games que vai acontecer aí no final de janeiro, quando eles lançarem Legends of Runeterra. Tudo bom, Corvac? Como que você tá, meu querido? Tudo ótimo, Thiago. Tô muito feliz, muito ansioso e hypado. É isso aí. E nós vamos falar que, obviamente, é uma grande brincadeira. Nós temos aí um título um pouco clickbait, mas só assim vocês vêm no canal, né? Senão eles não vêm. Então, desde já, já deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal e ainda não conhece o nosso trabalho, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E, obviamente, no final desse vídeo, comente aí embaixo se você concorda com a gente ou não, o que você acha sobre esse lançamento do novo jogo. Nós vamos falar aqui sobre Legends of Runeterra, o mais novo jogo aí de card games anunciado pela Riot, a empresa que é a dona do LoL League of Legends. Eu chamei meu amigo Corvac porque ele é uma pessoa aí que trabalha com Magic, trabalhou muito com o Gwent, né? O card games da... como é que é o nome mesmo? Da empresa? Da CD Projekt Red. Exato. Mesma empresa, inclusive, do maravilhoso The Witcher, que a gente vem fazendo lives aí semanalmente, né? E, fora que também tem alguma experiência com o Artifact. Você chegou a jogar o Artifact também? Pra falar a verdade, eu joguei, acho que, muitos card games digitais ou não. Inclusive, o card game do Vampira Máscara. Nossa! O... aquele cheio de anime que eu... Ah, é Shadow Versa. Shadow Versa. Então, somos dois amantes de card games, eu acho que é por isso que nós estamos hypados também. E o que a gente tem a falar aqui é o seguinte, galera. Essa semana, a última semana, foi anunciado aí que o jogo Legends of Runeterra vai sair pra Open Beta no final do mês, final de janeiro. E já com diversas novidades, e a gente quer discutir sobre isso, o que que isso pode afetar os outros card games e, principalmente, óbvio, o MTG Arena, né? Que é o card game digital aí do Magic, da Wizards, e que nós aqui produzimos tanto conteúdo, trabalhamos tanto com isso. Pra começar, primeiro anúncio dos caras. Eles já estão planejando no primeiro semestre, além do lançamento em PC, o lançamento pra Mobile. Corvac, já estão falando que vão lançar pra Mobile e o jogo não tem nem um ano. Enquanto isso... Já tem um pré-registro lá no... na Play Store pra quem tem Android. Meu Deus. Aparentemente, ainda não tem pré-registro pra... iOS. iPhone, pra iOS. Perfeito. Mas, pô, já no Open Beta já ter o Mobile, assim como eles falaram que vai ter pro Team Fightetics, já é um grande passo, né? Sim. Porque o mercado mobile tá gigante. Sim. O Raphstone domina grande parte do mundo dos card games digitais, justamente por ter... Perfeito, perfeito. Isso que eu ia apontar, que a gente acabou esquecendo de falar sobre o Raphstone também no começo, né? Além disso, uma outra coisa que me chamou muita atenção, Corvac, foi a questão de eles estarem lançando o jogo em Open Beta com menos de seis meses de produção. Quer dizer, é óbvio que eles estão produzindo esse jogo há muito tempo, mas eles lançaram no Closed Beta ano passado, em outubro, novembro, se não me engano. Se a gente for parar pra pensar sobre o MTG Arena, que demorou acho que mais de um ano pra sair no Open Beta, né? Eles estão bem acelerados com o projeto, né? É, eu joguei alguns card games desde o Beta, principalmente o Gwent e o Magic Arena, e a hora que eles anunciaram o Legends of Runeterra, que eu pude jogar o primeiro Beta fechado, o jogo estava extremamente polido. O jogo em Beta fechado. Tipo, olha só, é a primeira vez que a gente tá mostrando esse jogo aqui, né? Então pega leve com a gente. Mas ele não travou nenhuma vez, eu não achei nenhum bug, nenhum erro, ou nenhuma pequena falha de arte, às vezes, de efeito. Sim, sim. Não achei nada, eu assisti muita live, assisti muito vídeo, e não vi ninguém falando disso. Sim. Que é o que você espera de um Closed Beta. Sim. Óbvio, tinha a galera discutindo um pouco de cartas desequilibradas, mas até aí, tipo... Normal, né? Irrelevante, mas o jogo estava muito polido para o jogo no Beta fechado, então eles estão muito à frente, né? Perfeito. E falando nisso, nós temos também outro anúncio, que eles falaram bastante nesse vídeo que eles lançaram na semana passada, sobre o decks do meta versus decks fora do meta, da questão do dinamismo da ranqueada. A gente sabe que todo jogo, principalmente card games, a galera que joga competitivo, é um pouco refém, sim, de metagame, refém dos decks mais fortes, e às vezes você quer jogar ali na ranqueada com decks diferenciados, e você acaba sofrendo, caindo de rank por estar jogando com seus decks fora de meta. Então, o que aparentemente eles falaram é que você não vai ter uma queda de rank, né? Que a gente ainda não sabe mais ou menos o que significa isso, mas que provavelmente você não vai sofrer, eles vão tentar trazer um dinamismo maior para as ranqueadas por conta disso, né? É, às vezes, no final da temporada, o que vai valer é o ranking mais alto que você chegou, às vezes você não cai, sei lá, de divisão, pode cair do platina 3 para o 4, mas você não cai do platina 4 para o gold. Aham, perfeito. Tem muito detalhe nisso, mas só de você ter uma certa segurança de ranking, já tira um pouco aquela ansiedade de você sempre ter que jogar com deck meta, você não pode testar nada na ranqueada. Sim, sim. Porque, convenhamos, de todos os card games que eu joguei, a ranqueada é o lugar mais seguro para você testar um deck enfrentando uma pessoa do mesmo nível que você do que no casual. Perfeito, perfeito. Exatamente. E, assim, ainda falando sobre essa questão de decks, eles falaram que, inclusive, a grande questão do Runeterra é que você pode conseguir todas as cartas sem precisar gastar dinheiro. E, principalmente, obviamente, na maioria dos outros jogos a gente consegue isso também. Mas há um custo infinito de envolvimento, dedicação ao jogo. Aqui, o que eles deixaram bem claro aqui, eles não querem que existam pacotes randomizados com cards para que você sofra ou tenha que comprar cada vez mais, gastar dinheiro. O que eles vão investir justamente nos cosméticos. É aquilo que o League of Legends faz muito, né? É você personalizar o seu jogo. Então, você ter seu próprio bichinho, seu próprio campo de batalha diferenciado, que vai funcionar praticamente como se fosse um playmatch. E aí vão ter umas músicas também diferenciadas aí para o seu jogo. E o que ajuda a tanto os deck builders, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo muito legal que é o Charlão, meu camarada do Magic Noobs, que adora criar decks que a gente chama de brinca de groselha. No Magic você sofre muitas vezes tendo que usar uma carta coringa, uma wildcard rara ou mítica para fazer uma carta que você sabe que não vai jogar na maioria dos decks do metagame. E aí você fica naquela dúvida, né? Se você gasta aquilo com o deck groselha para você se divertir uma vez ou outra ou se você guarda para gastar com realmente um deck poderoso, uma carta poderosa que vai jogar em vários decks, etc e tal. E aqui a gente não vai ter muito isso, né? Aparentemente. Eu achei até estranho eles não fazerem mais alarde com essa informação. Porque eles falaram com todas as palavras, eu ouvi o vídeo até várias vezes, analisando a gramática que foi usada. O cara falou com todas as palavras, nós removemos pacotes de cartas aleatórias do jogo, todos os jogadores vão ter acesso a todas as cartas sem pagar. Nossa! Então pelo que eu entendi, na versão que eu joguei você já tinha quests de cada região, que seria, vai, cada cor do meio, o equivalente às cores do Magic ou do Gwent, cada região ali do Legends of Runeterra você tinha várias quests que ia liberando baús, ia liberando cartas, ia liberando coringas como a gente tem no Magic Arena. E você... Só que pelo jeito a ideia deles é que cada linha de quests, no final você vai ter todas as cartas daquela região. Sim. Ou pelo menos a maioria delas. E tudo que você vai poder comprar mesmo, é só cosmético, como é a ideia do League of Legends. No League of Legends, obviamente, você não tem acesso a todos os heróis. Aham. E conforme vai jogando, você vai ganhando uma moeda dentro do jogo pra liberar os outros, mas nada te impede de não gastar nada no jogo e, eventualmente, ter acesso a todos os heróis. Sim. Dificilmente você precisa de todos os heróis no League of Legends. Já no Legends of Runeterra, eles falaram que querem que todo mundo tenha acesso fácil a todas as cartas sem precisar investir dinheiro. Aham. E isso é uma discussão bem grande em card games. Sim. Porque o Hearthstone sempre foi duramente criticado por causa disso, né? Aham. Se você conseguir trocar as cartas que você não quer pelas cartas que você quer, que é sempre 4 pra 1. Aham. A aleatoriedade nos pacotes, eles tentaram melhorar um pouquinho aqui ou ali, não conseguiram. Aham. O League foi muito ovacionado pelo modo free-to-play deles, que em três meses tinha coleção completa, mesmo pós-expansão. Foi legal. O Artifact foi muito criticado, porque já não era o modelo free-to-play, mas pelo menos você podia comprar exatamente o que você queria. Aham. Então todo card game tentava de alguma forma minimizar o grind do free-to-play. Aham. Mas ainda assim monetizando pela compra de cartas. Aham. O Legends of Runeterra falou que não, a gente não tá esperando ganhar dinheiro com o jogo com base nas cartas, só nos cosméticos. Sim. E isso, mano, é um mundo novo aí pros card games e todas as empresas devem pelo menos ficar com um certo receio do que o Legends of Runeterra pode fazer com o mercado. Exatamente. Por último, mas não menos importante, a gente tem aqui, cara, jogar com amigos. Eles deixaram bem claro que, infelizmente, os jogos de card game digitais, eles perdem muito do aspecto social de você jogar na mesa com seus amigos, né? Que, obviamente, é inclusive um dos fatores que fazem muita gente se conectar com o Magic por tantos anos, né? Mais de 25 anos a galera se conectando com o Magic aí por conta disso. Agora, ele vai entrar já no Open Beta com uma lista de amigos e você podendo conversar com seus amigos, né? E essa lista de amigos já vai vir com todos os amigos que você tem no League of Legends. Exato. Muito provavelmente todos os jogos da Riot vão ter uma lista de amigos só. Aham. Aham. Cara, então assim, a gente vê que esses primeiros passos do Legends of Runeterra já são passos que prometem muito coisas e que, por exemplo, o MTG Arena demorou muito pra entregar e ainda tá devendo pra gente. Como, por exemplo, o jogo mobile, a friend list um pouco melhor elaborada. Eles melhoraram agora, mas ainda não tem como você conversar dentro dos jogos amigos. E a grande questão nossa aqui é qual vai ser o impacto do lançamento do Legends of Runeterra? E aqui a questão não é a seguinte, não é se você gostou ou não gostou da cara do jogo, sabe? Se você vai, se você gosta ou não de League of Legends, etc e tal. Mas você tem que entender que, a gente tem que entender que a Riot já tem uma base gigantesca de fãs. Hoje o League of Legends é um fenômeno mundial dentro dos esportes. ela pode chegar aí pra bater, por exemplo, a Blizzard em questão de esportes em card games, porque, né, tendo todo esse know-how que eles já tem com o League of Legends, eles podem facilmente bater a Blizzard nessa questão, que eu acredito hoje que esteja ali no topo dos esportes o Hearthstone, apesar de eu achar que também não tá muito lá com tantas boas pernas, assim, ultimamente. E, acima de tudo, eu acho que eles têm a grande capacidade de roubar novos jogadores de todos esses jogos que a gente falou aqui. Seja ele do Gwent, do MTG Arena, do Hearthstone ou de qualquer outro card game digital. A galera que vai ter o primeiro contato, ao invés de ter o seu primeiro contato com esses jogos, o Hearthstone, o Arena, vai ter o contato com o Legends of Runeterra. E a gente sabe que quando você tem o primeiro contato com o jogo, você tem um carinho muito maior por ele. Obviamente, se você gosta, se você curte, se você se interessou, né? Tanto que é muito difícil você roubar jogadores do Hearthstone pro Magic e jogadores do Magic pro Hearthstone. Acaba que tem algumas pessoas que transitam ali, mas quando você ama aquele jogo, quando você começa ali naquele jogo, você normalmente é fiel àquele jogo por mais tempo, né? O que você acha disso? Sim, o que o Riot tá fazendo com o jogo não é nenhuma inovação pra si. Porque isso eu vi bastante discutindo. Ah, o Legends of Runeterra não tem nada de novo. Ok. O sistema de mana é parecido, inspirado muito no Hearthstone. O sistema de pilha do Magic. Realmente, se você joga Magic, se você joga Hearthstone, a hora que você entrar no Legends of Runeterra, você vai ver muita coisa parecida com eles. Falando também do Elder Scrolls, se eu não me engano. Aham. Tem algumas coisas lá. Que também eu acho que já morreu, né? Tipo, o pessoal já deu uma... Então, assim, não, ele não tem nada de novo. O que eles fizeram foi pegar, eles ouviram as dores e as reclamações de cada card game e trataram desde o início. Sim. Então, ah, esse negócio de terreno no Magic dá muita zica. Beleza, não vai ter terreno. Vamos pegar a solução do Hearthstone de mana, que é uma solução melhor. Exato. Mas no Hearthstone não tem muita interação. Enquanto o oponente tá jogando, não passa nada. Não, a interação do Magic é legal. Vamos colocar aqui. Ah, mas e quantidade de cartas no deck? Então, eles pegaram muitas reclamações que a galera tinha desde o close de beta de vários vários card games e já estão resolvendo no lançamento do open beta. Exato. Já vai vir com o friend list que demorou pra sair no Arena e no Wendt. Já vai vir com o desafio, já vai vir com o draft também, que já tava no... Verdade. No close de beta, então já tem dois modos de jogo. E aparentemente draft com pessoas humanas, né? Com humanos. Com humanos, olha só. Eles pegaram a solução do Hearthstone de draft pra você não precisar de outras pessoas draftando com você, como é o caso do Magic. Aham. E não me assustaria, e eu ficaria muito feliz, se dia 24, que é o dia que vai abrir o open beta, já vier com o modo espectador. Aí chuta o pau de barracana. Aí, meu amigo! É, aí, meu amigo! Aí, GG. Como se diz? GG Easy. O pé atrás que eu fico. O card... Balancear card game e criar novas cards card game é muito complicado. Aham. A Wizards tá aí, vai fazer 27 anos, fazer o Magic. Aham. Ela, todo ano tem algum probleminha? Lança uma carta desbalanceada? Lança alguma coisa meio estranha? Acontece. Saudades ouco? Ô, saudades ouco. Mas, todas as cartas que ele... Pelo tanto de cartas que eles lançam, a inabilidade de modificar essas cartas, diferente do Hearthstone, se lançou alguma coisa errada, eles vão inerfam. Ou bufam, alguma outra coisa. No Magic, não. Se lançou alguma coisa errada, tem que banir. Ou seja, aquela carta não vai ser mais usada. Isso é péssimo pra eles. Sim. Então, o investimento deles no lançamento, no projeção, no projeto das cartas, é muito grande. Aham. E no Hearthstone tem muito nerf, no Gwent a gente viu muita modificação, a falha que foi o Artifact. Então, não é fácil fazer card game. Então, a Riot tem que estar com uma galera muito boa, um investimento muito alto, e um planejamento a longo prazo, que eu acho que eles estão. Aham. Eu não assustaria se todo ano de Legends of Runeterra estivesse praticamente pronto. Aham. Que é o caso, por exemplo, das coleções do Magic. Todas as coleções que vão lançar esse ano já estão prontas. Sim. Estão terminando do ano que vem, e as de 2022 já estão no papel. Aham. Já estão sendo planejadas. Sim, já estão sendo planejadas. Então, não me surpreenderia que eles já tenham todo esse avanço. Mas, o Gwent começou muito bem. Começou lá em cima, com um puto investimento, competitivo legal, um card game bem diferente de tudo que a gente conheceu. Uhum. E deu errado por causa da empresa. Sim. A empresa deu vários tiros no pé. Aham. Perdão. Então, assim, vamos ver como que a Riot vai levar um card game competitivo. Sim. Porque dinheiro não é um problema. Sim. Ok. Exato. Nem muito competência, né? Porque se formos tomar o League of Legends como um parâmetro, também não é esse problema, né? Bem, eu acho que é isso, né? Né, Corvac? Eu não sei mais o que falar. Eu só tenho a esperar que o final do mês chegue logo e que chegando a gente consiga produzir nosso conteúdo, que a galera curta, que a galera hype tanto quanto a gente. E eu quero saber da galera aí, de vocês que estão assistindo agora, se vocês já tinham ouvido falar, se vocês já viram alguma gameplay, se vocês já hyparam, se vocês não acham, não concordam com a gente, também deixem aí nos comentários, expliquem pra gente qual é a visão de vocês, e pra finalizar, Corvac, manda um recado final e também onde que o pessoal pode te encontrar, seguir o teu trabalho. Primeiramente, eu quero ouvir a galera nos comentários se eles concordam com o que eu vou falar agora. E o Legends of Runeterra, por ser mobile e por ser mais simples, vai roubar muito mais player do Hearthstone do que do Magic. Tá. O Legends of Runeterra vai fazer até bem pro Magic. Ok. Ok. Ó. É. Bold statement. Mas vamos ver, vamos ver. Boa. De qualquer forma, se quiserem me encontrar, twitch.tv barra Corvac. Tô streamando aí de segunda à quinta à noite. Card Games e Team Fightetics. Tô precisando de mais tempo no meu dia aí, com tanto de jogo pra streamar. Você comece. Nas redes sociais aí, pode procurar por Corvac.ef, lá no Twitter, lá no Instagram, a gente conversa bastante, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado, Corvac, também, pelo seu tempo, por ter participado. Nós vamos trazer muito conteúdo ainda sobre Legends of Runeterra aqui no canal. Então já deixem seu like aí e se inscrevam para não perder mais nenhum conteúdo, beleza? Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também. Ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br www.padrim.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri